Wilton, você achou um vinho maravilhoso, mais um vinho maravilhoso? A gente não achou, nós temos realmente o William Febri, que nos dá uma surpresa dia a dia. É impressionante, vai ter muitas surpresas mais ainda. É mesmo? Exatamente. Ele está me falando dessa vinícola do Alto Maipro também, que é maravilhosa, né? É, nós temos o William Febri, também o Alto Maipro, falando de Pirque, né? Então, são vinhos de montanha, os vinhos tintos e realmente no Chardonnay que faz. E agora surgiu o novo Terroir, depois de seis anos, né? No Vale do Maleco, o último vale do sul de Chile. 700 quilômetros de São Tiago, ele me falou. Exatamente, 700 quilômetros. Fantástico. E nós temos esta novedade maravilhosa, que normalmente essas plantas demoram três anos para dar produtividade. Mas lá, pelo clima totalmente mais agresto e mais frio, demorou seis anos para dar a primeira produtividade a sua. Isso é sensacional. Então, nós temos aqui uma surpresa, um vinho totalmente natural, fresco, sem barrica, né? E quanto é um vinho desse aqui para o consumidor? Normalmente, eu acredito que o subião blanco possa chegar a 68 reais e 78 pinot no ar. Nossa, fantástico. Mas é um vinho totalmente natural. Maravilha. E diferente. É isso que é legal. É isso aí. Ele é autêntico. Ele está mostrando o que é lá. Totalmente autêntico, está certo. Como já explicou no sonoro, são vinhos que não são corrigidos. É isso aí. Se fazem naturalmente. É isso que é o importante. É isso que é fundamental. Parabéns, Hilton. Obrigado pela visita de vocês. Felipe, muito gusto. Muito. Prazer em conhecê-lo. Prazer para mim também. Adorei o seu vinho. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa vinícola aqui. Sim. A região, como é que é o processo. Sobre que são vinhos orgânicos, com leveduras indígenas, tudo o que eu gosto. Sim. São vinhos de levadura. São vinhos muito naturais, biológicos. Não tem intervenção, alcooles baixos, acidez altas. É um vinho, é um projeto da Viña William Febre, que queda no sul do Chile, a 700 quilômetros de Santiago. É bem distante. Muito, muito ao sul. Não é a mais, não sei se é a mais ao sul, mas é uma das três viñeiras ou barreiras mais ao sul do Chile. E que idade tem esses vinhedos? Seis anos. Seis anos. Mas nos primeiros anos tratamos de privilegiar a barreira. E não produzimos muito. Só os anos. Mas este ano, reciém, depois de seis anos, produzimos os primeiros vinhos. Ah, agora é uma estreia, então. Está começando. Está começando. Está começando. E você, além do Sauvignon Blanc, o que você tem? Tem um Sauvignon Blanc, agora tem dois tipos de vinho. Sauvignon Blanc Quino, que vai ser um Sauvignon Blanc fresco, mineral, muito agradável para comer em aperifio, com muita boa boca. Depois temos um Pinot Noir, que é muito interessante, porque decimos natural, não filtramos e pusimos em la garrafa tal como nasceu. Sensacional. Nasceu, se foi a la garrafa. Que maravilha. Muito interessante. Vinos de 12,5 grados de alcool. Sensacional. Vocês vão partir para um projeto biodinâmico ou não? Sim, mas o projeto biodinâmico estamos pensando em fazê-lo. Já lo estamos fazendo, mas na cordillera de Los Andes. Ah, sim? Em o Muy Alto Maipo, como eu falo. Que bacana. Como a vinícola fala. Que legal. Temos um projeto. Bueno, nossos Chardonnay são de Alá. São de Alá. Então, hoje a linha toda tem um Sauvignon Blanc, tem Chardonnay e Pinot Noir. Não. Na linha Quino tem Chardonnay, perdão, Sauvignon Blanc e Pinot Noir. Na linha de Maipo, Espino, tem Espino, Chardonnay, sem madeira, sem madeira, nada. Espino, Grand Cuvê, Chardonnay, com 10% de Carvalho Novo, francês. E esses são os brancos da vinícola. Sensacional. Parabéns, hein? Sucesso aí pra você. Obrigado. Obrigado.